As aulas da Rede Municipal de Ensino de Redenção do Gurgueia tiveram início nesse dia 21 de fevereiro. Na oportunidade, as diretoras das escolas da sede aproveitaram para falar da importância da acolhida dos alunos, dos cuidados e das expectativas para este ano letivo de 2022. Eu estou à frente da escola anexo, Unidade Escolar de Seu Arco Verde anexo, e nós estamos, desde o encontro pedagógico, preparando esse primeiro dia de aula, esperando os nossos alunos aqui na escola. Quanto às nossas expectativas, são as melhores, né? Para isso, nós temos bons professores, temos professores que passaram por uma capacitação, e o que nós esperamos ao final do ano é uma boa aprovação. Foram dias bem corridos para receber o nosso aluno, receber a família na nossa escola, e uma equipe bem preparada, dedicada, uma equipe nota 10, para receber, para melhorar o ambiente, deixar o ambiente mais atrativo, para que nossos alunos, eles se sentam atraídos em fazer parte da nossa escola. E tomando todos os cuidados necessários, porque a pandemia ainda não acabou, né? Então, a gente teve todo esse cuidado, está tendo e vamos ter, né? Em relação ao que a gente espera para o ano de 2022, é que a gente evolua, né? Que a gente possa fazer muito mais pela educação, trabalhar em prol de uma educação de qualidade, onde a família, o aluno, os docentes se sintam bem, se sintam em casa, né? Então, a nossa visão é que nós possamos melhorar ainda mais a nossa educação, porque a educação é uma tarefa de todos nós. A nossa acolhida foi bem aceita, né? Foi uma acolhida boa, superou as nossas expectativas, diante do caos, da situação que estamos vivendo, não só a redenção, mas o Brasil e o mundo. A nossa expectativa para esse ano é que seja um ano de melhorias, né? E que a gente consiga prepará-los para a nova etapa que eles irão enfrentar, né? No ano seguinte, saindo daqui para o fundamental. E é o que a gente, assim, deseja e que a gente vai fazer o possível, né? Para que a gente possa atendê-los da melhor forma possível. O que eu espero, assim, para esse ano de 2022, na creche de Arabeira Guimarães, é o nosso comprometimento, o nosso empenho, a nossa garra, que não é fácil lidar com crianças de um ano e oito meses a três anos. Os pais têm essa confiança em nós e nós também mostramos a confiança neles, né? Que não é à toa que nós estamos aqui de portas abertas para receber cada um deles e que esse ano seja, assim, de muito amor, de muita paz, que venhamos, né? E esses alunos só têm a ganhar nesse ano de 2022. Nem só nós, né? Os pais também só têm a ganhar com a educação. No fim do projeto, tudo acaba dando certo. Nós estamos trabalhando com todos os cuidados à prevenção ao COVID. A nossa expectativa para esse ano de 2022 é que haja bastante aprendizado e que seja um ano de sucesso. Secretaria Municipal de Educação. Tarefa de todos nós. Prefeitura de Redenção do Gurgueia. Para fazer muito mais.